Olha quem tá aqui, é ele mano, o Trollface, ó, o Mito Trollface, ó, das antigas da esses M&M, que saudade, não é não? Faz tempo. E vejam só o corpinho do bicho, só o corpinho, ó, só no arame, ó, só a capa da dengue. Mas eu, eu, ó, não dê nem um carro pra mim aqui, pô, eu tô sozinho, ó. Que esse carro branco aí, pera aí. Desce daí, mano. Vai descer. Mas cara, aqui tá muito feio, hein, cara, não? Eu quero isso aqui, ó. Isso aqui sim eu quero, ó. GTR, parceiro, GTR, Nissan. Bora, GTR! Nossa, olha que a bosta! Passa no meio da antena. Ih, véi. É, GTR foi chupado já, ó. Bora, GTR, acelera! Bicho muito louco, ó. Esse carro é lindo demais, esse carro é maravilhoso. Ele e o Skyline, meu Deus, fala o que é isso aqui. E ele só, ó, e só uma pessoa que conseguiu passar dessa parte, galera. Nossa, tá aqui no bota aqui, enfim. Nossa, que imitada, moleque, mano! Se não, mano, na boa. Eu até posso chegar em último depois dessa. Só que não, mano, só que não. Que? Que imitada que foi essa, rapaziada? Do jeito que os caras é ninja, né, mano? Ninja! E aí, Orlando? Sua visão, rapaz. Vamos lá, galera. Acelerar aqui nossa motoca. Porque o desafio tá só começando. Eu acho muito legal o desafio, assim, nas montanhas. Ó, pegamos o Wagner. Nó! Caraca! Que flip foi esse? Meu Deus, esse flip foi muito louco! Mano! Pode ser considerado uma mitadinha de leve isso aqui? Pode, né? Foi legal. O carro, ele raspou o aerofólio no chão, mano. Um peixe bonito! Oh, meu Deus, um peixe! Mas é o Aerofólio, mas é o Aerofólio, velho. Não, Aerofólio, mas é o Aerofólio, velho. É o outro lá, velho. É o filha da p***. Sabe o que? Ele me lembra? 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 Ele me lembra o cara da seita do GTA lá, do Epsilon. É, lembra o velho, lembra o velho. Lembra aquele cara, velho. Estou seguindo. Ai, Jesus! Olha, mano. Eu queria saber. Quem imita o Valdomílio é o Kavax, cara. Tomou, tomou. Bonito. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Tomou, tomou. Tomou o cara ali. Fui, valeu. Vamos descer aqui. Olha o charretão. Que polícia Vamos lá galera, RPG vs Wallride Quarta rodada Quarta rodada Também que a gente é o primeiro Aí dá pra ir de Buenas Eu vou de Buenas No Wallride Eu vou no Wallride Sempre tem um cara aqui Devei um Devei dois Devei três Agora não dá pra ficar mais não Perdeu a velocidade Olha só esse triple kill, moleque De ambulância, como vai Olha como vai Vamos pegar cover aqui Devei cover Da parede Vou ter esse caso não Foi como? Bonito E par Tio Nossa Beleza Passei do ladinho já Nossa Quase que eu caí Quase que eu saí da pista, gente Eu tô muito rápido Olha Tô rápido demais Tô também conseguindo esquivar de tudo Nossa Nossa mano Que corrida profissional A gente Eu acho que a gente vai só passar em um prédio Aí de um nada a gente passa em dois Mas aí Aí jogou tudo que sabe, né meu amigo Só vamos gente Tô decolando Não tô decolando Pode entrar Lobinho Vem Lobinho Meu Lobinho Eu lembrei do filme do Do Dia de treinamento Do Ainda eu Desde Washington Olha o Bacon Caiu ali Ele falava Meu Lobinho Vai cair Cai também Vai Tá vendo? Essa carne Eu ri Mas me tem Olha lá Cai em pé Lobinho Lobinho Bora aí Lobinho Só o Ivano O Ivano tiro Cara No final dessa gravação Vou ficar roubo Com certeza Só que Nossa Eu quero ver como que eu vou pular Isso daqui é fácil Eu já fiz muitas vezes Só que com outros carros Eu já fiz com Com Camionete Com Super Pô Agora é minha A questão Como que eu vou passar isso De Raptor Gente Moleque Raptor 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 A corrida Que eu fiquei pistola Calma Gangue Torço por mim Olha Boa Consegui Alguém tinha que me dar um empurrãozinho Aqui Moleque Me dá um empurrãozinho Aqui ó Me ajude Me ajude Rucinho Boa Rucinho Mano Ele caiu pra dar A chance Pra mim Rucinho Você É o bichão Olha Yeah Seria uma cima imitada Gangue Só no trollzinho BR Passou Opa Salve pro Guilherme É nóis Guilherme Ficou mirar em alguém ali Louco De frente Me levou Eu não sei o que aconteceu ali Mas ele não me levou Ainda bem Salve matador É nóis Salve PH Power Caramba É nóis Mano Vamos lá Os caras viram Os caras viram Mano Tá dando joia Tá joia não Roppa Beleza Agora vai ser o decidão Olha isso Gente Parece que a gente vai entrar num portal Ainda mais esse túnel aqui Que é todo Espacial Olha só Partiu Rapaz Partiu 1, 2, 3 E Segunda Filhão Mano Olha Essa rampa Assim ó Fum Mano Parece uma Poncha mesmo Que a gente fez antes Sensacional Nooo Nossa Que mitada Mano Eu pensava que eu já tinha passado aqui Vim naquela parte que não deu certo Mas essa aqui com a cerquinha Eu acho que a gente encontrou um lugar melhor Isso Ai A gente consegue pegar mais velocidade ainda Tá Bom Eu não sei ao certo O guanibos da gente Precisa Mas eu acho que a gente tá bom E agora Sem muito segredo Eu vou procurando nossa moto aqui Enfinando com ela Aqui Pra pegar A nossa velocidade E a gente vai chegar pra cá Vai passar Dois Nooo E aqui o pulão Vem da sua Pai Olha como a gente parou Moleque Olha como A gente parou Eu fiquei acelerando aqui Porque senão a moto ia cair Mas tamo em cima Eu não comemorei Porque eu achei que a moto Todo mundo ia ficar Ela bateu Ela ficou paradinha E aí subiu Olha Olha onde que tá o check point Em cima de um pneu Agora o que tudo indica Vai ser a parte final Eu só quero terminar gente Eu só quero terminar esse escriteto Boa truta Tá em cima do check point Que boa Passa aqui no pneu Pegou check point meu Yes Pegou check point E aí truta Nooo Faz o deb Fiz o deb aqui mano Eu sempre faço o deb Pra né A gente ficar Pra passar a sorte mano Eita nóis Foi mal Sorry E gente 1, 2, 3, 2, 3, 2 Eita nóis King of Kings King of Kings Es war ein Schwarz Ganz schad Das glänzt und in dem Blatt Gangster schwank Kopf mit der Gant Es war ein Schwarz Ganz schad Für immer King of Kings Immer, immer King of Kings Ihr habt keine Existenzberechtigung King of Kings Eita's better at me